Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Atenção comunidade de Barra do Choça, está entrando no ar. Rádio da Gente, o programa de rádio da administração municipal de Barra do Choça. Informações, prestação de serviços e tudo o que acontece na gestão pública municipal aqui no seu rádio. Todas as sextas-feiras, das onze da manhã ao meio-dia. Apresentação, Isaac Gregório e Alexia Leite. Produção, assessoria de comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Rádio da Gente, a Prefeitura de Barra do Choça, ligada em você. Muito bom dia e boa sexta-feira para você que recarregou as baterias no feriado de carnaval. Pelo menos assim a gente espera, né Isaac? Mesmo aquelas pessoas que não trabalham na área pública tiveram um feriado prolongado que foi de sábado a terça-feira e voltaram a bater somente na quarta-feira de cinzas. E falando em quarta-feira de cinzas, Isaac, nós começamos a viver o período da quaresma, isso para os católicos. E o nosso município, a gente sabe, tem uma base católica sólida, muito grande. Mas a gente tem também os nossos irmãos evangélicos e protestantes que crescem muito no nosso município a cada dia. O Barra do Choça sabe e convive com pessoas de credos variados com respeito. O nome disso é Tolerância Religiosa, que a gente precisa. Independente de crenças, a gente agradece a você que nos prestigia com a sua audiência em todas as sextas-feiras. Muito obrigada. Está começando o programa Rádio da Gente. O programa do Poder Público. Feito, idealizado, realizado, produzido. Tudo divulgado pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. A gente está chegando ao nosso último programa. Calma. Calma que não é doando. É o nosso último programa de fevereiro, não é mesmo, Isaac? Aliás, como foi seu carnaval? Bom dia. O meu carnaval, muito bom dia, Alexia. Bom dia, Agostinho. Bom dia a você que está em casa. Bem-vindos ao programa Rádio da Gente. Olha, o meu carnaval, você falou de recarrega baterias? Sim. Eu passei dormindo. E ser humano recarrega... Mas você recarregou direitinho. Estou muito, estando dormindo, recarrega mais fácil, né? Verdade. Estar ali em stand-by recarregando mais fácil. Ah, então você não viajou? Não viajei nesse carnaval, porque eu tenho uma viagem marcada agora para o início de março. Então eu tive que pôr o pé no freio daquela freadinha para conseguir viajar agora no início de março. Mas eu não vi o feriado passar. Foi tão rápido, Alexia. Eu fui no salar de dedos. E olha, nós só voltamos na quinta-feira, né? Verdade. Mas eu não vi passar. Obrigada, Verda Rocha, por esse mimo. Verdade. Agora eu acho que é o feriado mais longo do ano. O carnaval. Esse agora. E parece que o ano só começa depois do carnaval. Não na nossa gestão pública, porque a gente está trabalhando desde o primeiro dia do ano. Mas para muitas pessoas parece que o ano só começa depois do carnaval. Inclusive tem até um dito sobre isso. Então, Alexia, então sejam todos bem-vindos. Um abraço para você que viajou, que dormiu, que curtiu, que descansou à vontade. Aqui estamos, renovados, felizes e prontos para levar para você informações importantes para os nossos ouvintes que já estão bem acostumados. Opa, não é nem mal acostumado, Alex. Nós ouvintes estão bem acostumados, porque são só notícias boas que nós trazemos aqui. E adivinha quem acabou de chegar? Ai, meu Deus, está aqui na porta. Bom dia, Verda. Vamos lá, Alexia, 11 horas e 5 minutos. É isso, falando em boas notícias, nosso prefeito Aberdan Rocha acabou de chegar no estúdio. Ele é a nossa surpresa do programa de... Surpresa, sim. Todo mundo já sabia. Já sabia, as redes sociais estão aí denunciando tudo. Mas ele é sempre um fator surpresa aqui no nosso programa. Agora, surpresa para mim é a presença de William. William, motorista. Um abraço para o William, nosso companheiro de sempre. Ele detesta quando eu falo que ele é o companheiro de Aberdan. Ele detesta, ele fica bravo, rapaz. Amigo, mas você é, amigo, nosso companheiro. E o prefeito Aberdan já participou do nosso programa esse ano, Isaac? Esse ano ainda não, Alexia. É a primeira vez que ele está chegando aqui. 2020 atento, sabe que também ele ainda não participou. Essa é a primeira participação de muitas dele nesse ano. Porque esse é mais um ano que promete. Verdade. 2022 foi um ano e tanto e 2023 vai ser ainda melhor. Ainda melhor. E ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho para falar com a gente sobre muitas coisas. Sobre aquilo que as pessoas mais anseiam nesse momento. Que é a... É o quê? Chutem aí de casa. Assim, entendeu? Augusto Palpites. Assim, quem gosta de cavalo. Tem a ver com cavalo? Tem a ver com cavalo. Tem, né? Tem a ver com show? Tem a ver com show também, meu amigo. Ele vai falar sobre a festa da bandeira. Opa, que beleza. Será se ele vai, assim, entregar quais são as atrações para esse ano? Eu acho que vai, hein? Eu acho. Se a gente insistir bastante, Isaac. Mas vamos segurar até o último segundo. O nosso ouvinte merece. A gente vive dando informações em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Verdade. Então, Alberto, você está devendo essa para a gente. Verdade. Semana passada, Cresce esteve... Eu vou até falar com ele aqui. Cresce esteve aqui. Nós seguramos Cresce até o final. Ah, meu amigo. Para Cresce dizer que quem ia anunciar era o prefeito. Não é possível o negócio deste, não. Eu tenho ansiedade há mil. E eu acredito que o nosso ouvinte também, assim como toda a população. A gente já postou... Para quem não acompanha as redes sociais ainda, está perdendo tempo. Vai lá, porque tudo a gente está postando lá. Nós postamos alguns vídeos essa semana com dicas. Deixando aquele gostinho de... Ai, meu Deus. Quem será que vai vir? E o pessoal, Isaac, você viu, né? Foi a loucura. Muitos comentários. As pessoas falam vários nomes. E hoje a gente vai divulgar quem sabe. Vamos ver quem acertou, né? Quem está acertando mais, na verdade. A gente vai curtir os comentários de quem acertou lá na publicação, tá bom? Na verdade. Júnior Novaes presente. Valeu. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Júnior. Então, Alex, 11 horas e 8 minutos. O Berdan estando aqui, ele já chegou. Já. Não sei se nós vamos ter tempo para falar de outras coisas, mas... A gente vai tentar. Essa escalada que você preparou, né? Está no papo com ele, que são as inaugurações, as obras em andamento. Então, vale a pena a gente dar esse spoiler, né? Com certeza. O que vai ser novidade na fala de Berdan, neste programa? As obras de asfaltamento no Cidade Jardim. A nova esperança retomada das obras. A gente também vai falar sobre a obra que é a maior, a mais imponente agora do nosso município, que é a obra do Dária Viana. Que os alunos estão atônitos. Todos os dias nós recebemos mensagens perguntando quando vai ficar pronta e quando é que eles já vão poder estudar e muito mais, né, Isabel? Tempo integral, né? Isso. Novidades. Todo equipado de novidades. Um colégio com cara de universidade. Com certeza. Essa é a verdade. Nem toda universidade tem aquela estrutura. A estrutura que nós temos aqui. Isso mesmo. Então, Alex, a Berdan já está presente. Nós vamos... Tem mais assuntos que nós vamos distribuir na conversa com ele daqui a pouquinho. Isso mesmo. Né? Tipo, por exemplo, a creche pró-infância 2, que está finalizando. Está só pintando e construindo o muro. Para ser logo inaugurada aqui do lado da rádio. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho sobre isso. As obras no Cidade Jardim, no Nova Esperança, também no Bom Retiro, serão assuntos da conversa de hoje com o nosso prefeito. Perfeito. 11 horas e 9 minutos. Vamos a um breve intervalo? A gente volta já já? Vamos sim. E voltamos já. Fica com a gente. Conversa com a Berdan e também previsão do tempo. A previsão a gente já sabe, né? É. A previsão a gente já sabe, né? Aquela expectativa para a festa. Verdade. Aquela preparação. Verdade. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Animais soltos em ruas. Estradas e rodovias causam acidentes e a vítima pode ser você. Amigos ou pessoas da sua própria família. Tenha consciência e faça de tudo para que os animais, sob sua responsabilidade, não fiquem soltos. Animais soltos em vias públicas gera multas para proprietários, poceiros ou tratadores. Seja consciente. A vida vale mais. Pague o seu IPTU 2023 em única e com 20% de desconto até 31 de maio. Você contribui e a Prefeitura retribui com mais educação, mais saúde e mais obras. Pagando o seu IPTU em dia, você colabora com o nosso desenvolvimento, concorre a valiosos prêmios e ainda evita juros e multas. Prefeitura de Barra do Choça. Trabalho e responsabilidade social. Atenção produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. Esse é o seu programa Rádio da Gente. Voltamos com o programa Rádio da Gente. 11 horas e 12 minutos. Alex, agora para passar a previsão do tempo para este final de semana na Terra do Café. Sabe o que eu tenho observado? A gente tem acertado. As últimas previsões foram assertivas. A gente falou que choveu e realmente choveu. E será que tem chuva para este final de semana, Isaac? Olha, vamos ver? Além da previsão de muita animação, a cidade está em êxtase. Estamos todos ansiosos. Uma festa que se aproxima e de muita animação e preparação que se inicia após o anúncio das bandas que tocaram na Festa da Bandeira. Amanhã, sábado, dia 25, será um dia de sol com prováveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Aquela previsãozinha se repete, viu, Alexia? Sim. Esse verão está sendo chuvoso. Verdade. Agora, presta atenção. Amanhã, dia 25, vamos do 8 ao 80, porque a mínima chegará aos 19, enquanto a máxima ficará em torno dos 29. Uau. Chance de chuva, 90% e alta probabilidade de formação de arco-íris. Alô, fotógrafos. Amanhã é o dia de olhar para o céu. Fotógrafos de plantão, arco-íris. Verdade. Já no domingo, dia 26, a previsão é ensolarada, Isaac. Nem chuva e nem nuvem. Sol, astro-rei. Sol, sol. A previsão é a mesma do sábado. A mínima também fica em 19 e a máxima pode chegar a 29 graus, mas sem chance de chuva. Ou seja, domingo é o dia para sair de casa. Dois dias seguros aí, né? Para você que quer aproveitar o domingo e passear com as crianças, começar um novo esporte, reunir os amigos, domingo é o dia. E os dados dessa vez não são da Agência Climantempo, são da Agência Tempo Agora. Não muda muita coisa, né, Alex? Mas tudo bem, 11 horas e 13 minutos. Então, dois dias aí seguros para você passear, dar banho no cachorro, lavar o carro, tranquilo, sem muita chuva. Claro que nós torcemos pela chuva, porque o nosso produtor precisa sempre de chuva. Mas não se preocupe que Barra do Choça é um município chuvoso. Verdade. E sempre está chovendo aí. Bom, 11 horas e 14. Do nada o nosso estúdio encheu. É, rapaz. E está bonito agora, hein? Boné de cavalgada, não sei por que ainda, entendeu? Não sei. 11 horas e 14 minutos. Vamos conversar com eles? Vamos. Os nossos dois convidados. Nós anunciamos um convidado e recebemos dois. Olha que beleza, Alex. A gente pede um, ganha dois. Bom demais aqui com a gente também. O nosso companheiro e secretário de Administração e Planejamento de Barra do Choça, Eric Fabiano. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Bom, um dos servidores públicos que pouco aparece aqui no nosso programa é o nosso prefeito Alberto Rocha, dado as atribuições do cargo, né? Que exige muito do tempo dele. Mas de vez em quando ele aparece aí. Então, hoje ele está presente aqui para conversar com a gente. Agora, Alexia, se a presença dele aqui a gente já dá notícias boas. Com certeza. Imagine agora com a presença dele, que as notícias serão potencializadas, né? Toda vez que ele e Eric vêm aqui é uma bomba, é uma enxurrada de coisas boas. E a gente espera que hoje seja também mais um dia desses. Vamos começar com o Eric? Vamos começar com o Eric? Bom dia, Eric. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. O que te traz aqui, rapaz? Que novidade é essa? Rapaz, que responsabilidade. Antes de mais nada, bom dia a todos os ouvintes do nosso programa. Bom dia a toda a equipe da ASCOM, né? Parabenizar toda a equipe em nome de Alexia, de Isaac, Agostinho e nosso amigo Juninho que está aqui. E dizer que é um prazer, né? A gente está vindo aqui, né? Prazer nosso. Isaac, realmente temos boas novas para trazer, né? Juntamente com o nosso prefeito Albertan. E estamos aqui todos também empolgados e animados para passar essas informações para toda a nossa comunidade. Pronto. Então, daqui a pouquinho vai ter anúncio especial, né? Sim, sim, sim. E muito especial, viu? Beleza. 11 horas e 15 minutos. Eric já deu o seu bom dia, já mostrou a cara. Vamos agora conversar com o nosso prefeito Albertan Rocha. Albertan, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. A sua primeira aparição aqui em 2023, a primeira de muitas, eu espero ainda. Com certeza. Bom dia, Isaac. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Alexia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estarmos aqui. Já no início do ano, né? Porque naquele dilema antigo aí de que o ano começa depois do carnaval. Então, vamos iniciar o ano já. Fazer juiz, né? Já presente aqui no nosso programa semanal. No momento de expectativa com relação à nossa grande festa da bandeira e nossa cavalgada, que estamos aí depois desses dias de carnaval, trabalhando e buscando esse trabalho de bastidores para confirmar as lideranças e as atrações e também com relação às outras atividades da administração, em relação às obras que estamos trabalhando justamente para que possamos, a partir de março, dar início e continuar com o nosso lema de fazer o melhor para o Barra do Frost. Com certeza, estamos lutando e planejando muito para que nós possamos atingir o mesmo ritmo de obras no ano de 2023 para manter nossa Barra do Frost crescendo, desenvolvendo e progredindo sempre. Verdade. A gente sempre tem falado aqui, desde o ano passado, que se 2022 foi bom, com as eleições do nosso presidente Lula e de outros parceiros aqui em Barra do Frost, 2023 tende a ser ainda melhor, dada a essas parcerias. A verdade, recentemente, foram retomadas a pavimentação asfáltica dos bairros Nova Esperança, Cidade Jardim e também Primavera, algumas voas do Primavera. Ou seja, faz-se uma obra no centro, lembramos aí da pavimentação, aquela belíssima pavimentação em CBUQ do centro, faz-se uma obra no centro e outra em um bairro mais afastado. Isso é um compromisso de campanha, uma característica do governo, como é que é isso aí? Nós temos que trabalhar por toda a cidade, todo o município, e dentro desse objetivo é que temos que estar programando algumas obras na região central, mas também dando toda uma atenção especial àquele compromisso que fizemos na nossa caminhada de atender os bairros que têm a necessidade do serviço chegar até a porta do nosso povo para poder justamente trazer esse benefício e fazer com que nós possamos, através dessas ações da administração, estar beneficiando todos os cantos e recantos da nossa cidade e do nosso município. Por isso que temos essa necessidade permanente de estar buscando apoio junto aos nossos deputados, junto aos nossos deputados estaduais, federais, ao nosso governador, senador, todos aqueles que participam desse processo para que possam estar nos ajudando a dar conta, porque o passivo, vou dizer assim, o que tem de necessidade, por conta desses anos todos que não tivemos a capacidade ou que outros gestores não deram a prioridade em relação à urbanização dos outros bairros, então nós temos que tentar recuperar esse tempo trabalhando dobrado, e é o que nós vamos fazer agora no ano de 2023 para poder atender toda a necessidade de urbanização dos nossos bairros e assim, principalmente por conta da prioridade que é a implantação do sistema de esgotamento sanitário, que visa justamente ter uma rua já composta daquele requisito básico, que é a água, a energia já instalada, a água, a energia e o esgotamento sanitário, para que a hora possamos fazer a via, não tenha mais essa necessidade de estar novamente quebrando e desfazendo aquilo que foi feito de forma programada. Então, tudo isso vai fazer parte desse conjunto de estar não só pavimentando a rua, mas também fazendo passeio, fazendo aquilo que as pessoas precisam que o poder público faça. Então, esse é o objetivo sempre de estar trabalhando tanto nos bairros como também no centro e também nas diversas áreas que nós temos, na saúde, educação, na parte da agricultura, na infraestrutura, tudo isso. E também levando obras para Barra Nova e povoado de Boa Vista, por exemplo, que eu acorda recentemente a Euclides Teixeira. Nós estamos encerrando uma primeira etapa lá no Boa Vista, em torno, quando inauguramos o... De pavimentação, você falou. Exatamente. Quando inauguramos a quadra poliesportiva, nós criamos uma outra proposta de estar urbanizando em torno dessa quadra. E essa parte já está finalizada e agora nós temos uma segunda etapa que vamos iniciar no povoado de Boa Vista, que é, agora a partir do mês de abril, retomar a pavimentação das ruas do loteamento, ao lado ali da quadra poliesportiva. São mais três ruas que iremos concluir ou realizar para que, a partir daí, fique aquele bairro todo urbanizado e cumprindo essa nossa missão. Barra Nova também, estamos dando continuidade aos projetos que já estavam previstos no ano passado. E vamos estar concluindo, creio que, agora no mês de março, nós vamos estar fazendo a última rua que está pendente, que é a rua dentro da... já terminou em volta do lado do campo. Certo. E agora estamos iniciando uma última etapa para poder terminar essa parte. Tanto lá, também teve par de esgotamento sanitário, que tivemos que trabalhar antes. E agora finalizar Barra Nova aqui e programar outras etapas que vamos ter também lá em Barra Nova. Coisa boa. E falando em missão, vamos falar de coisa, de notícia boa, de obra finalizada, que agora é a cara da gestão. Finalmente o problema da cratera lá do bairro Bom Retiro foi resolvido. A gente fica tão feliz com isso. E a prova disso foram as fortes chuvas que nós tivemos no ano passado, que serviram para testar essa obra. E eu vou dizer, Albaidã, deu conta do recado. Suportou toda a vazão que já era de se esperar. Como está o andamento de uma das obras mais aguardadas e entregues dos últimos tempos? Eric, fala para a gente como é poder presenciar uma obra que deu tão certo como aquela obra e que trouxe uma nova cara para aquele bairro. Os moradores já até retornaram para suas casas daquele entorno. Alexia, para a gente é questão de honra e um compromisso. A gente tem aprendido muito na nossa equipe, com o nosso prefeito, Albaidã, que é cuidar do povo. A gente tem que cuidar de todos, mas a gente precisa priorizar aqueles que têm uma necessidade maior. E acho que hoje tem obras, acho não, acredito, e nós temos a convicção de obras que são, vamos dizer assim, elas são prioridades e eu acho que são exemplos do nosso compromisso com a população. E a gente pode citar essa obra do Bom Retiro. A gente sabe a questão do transtorno que causou, principalmente para aquelas famílias que moram ali. A questão da drenagem da expansão, que houve uma expansão urbana no município muito grande. E a gente sabe que essa drenagem ali do nosso município, de ser um município que tem uma topografia plana, mas que essa água vai para algum lugar e acaba desembocando em uma área só que traz grandes prejuízos. Então essa obra é simbólica para a nossa gestão e acho que é uma grande conquista para a comunidade, assim também como a obra do Nova Esperança, que eu destacaria aqui. Essas duas obras trouxeram uma infraestrutura para o município, que dentro do planejamento urbano elas são exemplos. Hoje a gente tem o bairro do Nova Esperança, que a gente agradece muito pelo seu compromisso e pelo seu entendimento e parabeniza também toda a equipe, o setor de projetos, as pessoas ali que estiveram envolvidas nesse trabalho, porque a gente só sabe da dificuldade quando a gente vive. Então assim, eu sempre relato que eu nasci em um lugar precário de infraestrutura e sempre gosto de lembrar disso, que eu nasci em um barraco de madeira e a gente sabe o que é ver um esgoto a céu aberto. Quando está seca é poeira, quando chove é lama e você não tem a mínima condição de transitar. E hoje você passar por um bairro daquele, que você vê que tem uma qualidade, um asfalto muito boa, e que debaixo desse asfalto tem um esgotamento planejado dentro do que há melhor na arquitetura e na engenharia hoje. E aí você vê as calçadas todas com piso tátil, que é onde as pessoas portadoras de alguma deficiência podem ter esse auxílio de se movimentar. Isso para a gente acho que é gratificante e é isso que justifica o nosso trabalho no setor público. Muito bem. 11 horas e 25 minutos, estamos conversando com o secretário municipal de administração e planejamento, Eric Fabiano, e também com o prefeito de Barra do Choça, Albertan Rocha. Isaac, Albertan falou sobre Barra Nova, não é? Diga. Isaac, mas, Alexa, como o Eric respondeu, completando a pergunta sobre o bom retiro, essa obra que você falou realmente foi num período que estava concluindo, mas num período de intensas chuvas, que tivemos no mês de novembro, dezembro, principalmente, e quando passou realmente para um verdadeiro teste de resistência. E a primeira etapa... Mesmo inacabada. Foi testada durante o tratamento. No limite mesmo de chuvas com índice proveométrico a mais de 100 milímetros de chuva em poucas horas. E foi realmente tanto que outras ruas, como aconteceu com o Arto Leite, tiveram problemas de degradação da parte de calçamento, da parte da própria rede de esgoto que tinha feito. Foram todas rompidas e vamos estar retomando agora, no início de março, essa recomposição da rua Arto Leite. Mas, no bom retiro, essa etapa que você citou, Alexa, lá do canal da rua Clínia Amorim, ela foi a primeira etapa porque era a que estava mais degradada, mas resolvida, onde tem a maior corrente de chuvas e enxorradas, que está ali na Clínia Amorim, e agora nós vamos entrar em uma segunda etapa. A segunda etapa do bom retiro consiste, já também agora no início de março, a partir do dia 6 de março, nós estaremos já iniciando a segunda etapa, onde vamos estar iniciando com a drenagem da rua Roduzino Santos e da rua Régio Pacheco. Essas drenagens irão completar essa parte de absorção das águas de chuva, ou das chuvas que a gente denomina drenagem pluvial, justamente para completar essa parte de macro-drenagem que o bairro está sendo revestido. Essas obras serão feitas na mesma direção lá da Jovina Oliveira, onde vão começar a captação e, posteriormente, depois de realizada essa drenagem no bairro, nós iniciaremos a parte da pavimentação das ruas transversais. Ou seja, a partir do dia 6 de março, nós iremos realizar as duas últimas ruas do Bom Retiro, que terão drenagem. O pessoal já estava cobrando, já, a questão da forma como está lá a rua, mas nós estamos já providenciando para que, no dia 6 de março, possa iniciar essa parte da drenagem. E, consequentemente, junto com a drenagem, já vai vir a pavimentação das ruas laterais, onde irão, com isso, fechar o bairro em toda a sua totalidade para que nós possamos cumprir com o nosso compromisso lá no bairro Bom Retiro. Então, o bairro Bom Retiro já teve a primeira etapa, que está sendo concluída. Ainda falta a última etapa de um rompimento, devido às chuvas que levou, um pontilhão que tinha lá no final. Vai estar sendo, também, ter esse investimento ainda de complementar naquele canal. E, posteriormente, iremos iniciar, a partir do dia 6, já, essa drenagem nas ruas Roduzino Santo e Reis Pacheco, para melhorar o escoamento das águas. E, depois, junto, paralelo ao serviço de drenagem, já vamos estar realizando a pavimentação das ruas laterais de todo o bairro Bom Retiro. Que notícia boa, Berdão. Que Arthur Leite está precisando, merecendo. A equipe de infraestrutura esteve lá, após as fortes chuvas, para tentar conter os estragos daquela rua. Mas, realmente, as chuvas foram muito intensas, e ali só mesmo com uma grande intervenção para dar um jeito naquela Arthur Leite. Então, Berdão, tanto o Nova Esperança quanto o Bom Retiro serão bairros modelos aqui em Barra do Jorge. Bom, trabalhando para fazer o melhor. E, falando, o Eric também citou a questão do Nova Esperança, nós estamos já na fase final da parte de pavimentação lá do bairro Nova Esperança, e fazendo um serviço completo de urbanização, não só das ruas, mas dos passeios, fazendo com o piso tático, para poder orientar as pessoas de acordo com... Acessibilidade. Um padrão novo de urbanização, de calçada, para que as pessoas deficientes tenham essa orientação. E também acesso. Todas as ruas, no início das ruas, ou nas travessas, no bairro Nova Esperança, tem acesso para cadeirante também. Ou seja, obedecendo todas essas normas que têm a necessidade quando se urbaniza um bairro. E também, agora vamos entrar nas últimas ruas, fechando ali o Nova Esperança, com a parte de pavimentação e também a finalização dessas calçadas. Junto com o bairro Nova Esperança, nós vamos iniciar a nova etapa do bairro Ouro Verde, onde começará a partir do dia 6 também, de março, a urbanização e pavimentação da rua São Paulo, da rua Maria da Glória, e também iremos estar concluindo a parte de drenagem da rua Maranhão. Um grande problema que tinha ali quando das chuvas, que acumulava água ali na Praça José Batista. Agora mesmo em dezembro tivemos esse problema de invasão de casas, famílias que foram retiradas por conta do volume de água que concentrava ali. Então nós tivemos que priorizar essa parte de drenagem que se estendeu quase da captação do limite ali até o Pompo Bastos, onde começa essa drenagem, indo até o final da rua Maranhão. Mais de 800 metros de drenagem que foram feitas. E agora, terminada a drenagem, nós viremos com a pavimentação também em paralelo da rua Maranhão. Salientando, Isaac e Alex, que essas ruas que nós estamos citando aqui, a rua São Paulo e a rua Maranhão, elas serão realizadas com paralelo, através de uma boa execução de um serviço, por conta do que aquelas ruas têm. Que é até mais duradouro. Por conta, justamente, de ter as ruas drenagem, esgoto, água. Então essas ruas têm a necessidade de ter esse tipo de calçamento que, para qualquer necessidade de manutenção, ela seja recomposta imediatamente. Então as ruas São Paulo, Maria da Glória e Maranhão terão início agora também, a partir do dia 6 de março, para nós darmos início, depois, numa terceira etapa, no bairro Ouro Verde, que é a questão da pavimentação das ruas, onde iremos fazer uma grande programação. E estamos prevendo aí um investimento de cerca de 3 milhões de reais, com recurso próprio, com investimento lá no bairro Ouro Verde, para cumprir um grande compromisso que nós temos, de, com fé em Deus, deixar o bairro Ouro Verde 100% saneado e pavimentado. Esse é o objetivo. E esse ano, com fé em Deus, nós vamos trabalhar para realizar essa obra e concluir essa missão que nós assumimos na nossa caminhada. É, Isaac. Toda vez que ele vem, é um pacote de novas ações, de novos projetos, e a gente só se alegra. 11 horas e 34 minutos. Vamos a um breve intervalo? Para tomar água? Então já, já. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até 2 salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único, poderão procurar o setor do Carte Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos, pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir ifem id ifem jovem ou procurar o crase do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! 11 horas e 37 minutos, voltamos. A gente sabe que vocês estão ansiosos, a gente também. Mas vamos segurar mais um pouquinho porque vem novidade. O Aberdan já vai soltar. As pessoas estão ligando, mandando mensagens. O Aberdan, e aí? Vamos falar dessa festa? Já chegou a hora, já? Então bora. Você que manda. As pessoas combinadas foram para 11 horas. Já passamos de 11h para 37. A curiosidade aumentou. Então vamos tratar do assunto. Verdade. O Crésio estava aqui a semana passada e nós fomos segurando, falando dos projetos da Semagra para esse ano e tal, falando da estrutura da festa. E aí a gente achando que ele ia divulgar. Quando chegou no finalzinho, a gente segurou a audiência. Até o finalzinho, ele quem vai divulgar é o prefeito Aberdan aqui na rádio. Falei, não é possível o negócio desse negócio. Pois é, 11 horas e 38. Eric Fabiano, vamos falar um pouquinho da estrutura da festa? O que a gestão está pensando para essa festa da bandeira? Que vai entrar para a história. Depois eu quero que o Aberdan até responda sobre como vai ser, sobre essa festa entrar no calendário cultural do município. Mas inicialmente vamos falar da parte estrutural da festa. Vamos adiantar, Isaac, porque a galera está aqui nas redes sociais muito ansiosa e nós vamos começar a falar da festa. E antes de começar a falar da festa, Isaac, a gente tem que fazer os agradecimentos e reconhecer todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É um trabalho de uma equipe muito grande. A gente que tem esse costume de trabalhar em equipe e respeitar cada função que cada um exerce durante o processo. E a gente, desde o ano passado, quando a gente fez aquela festa maravilhosa, que foi o nosso São João, uma festa muito grandiosa. Eu acredito também que foi o maior São João que nós já realizamos em Barra do Choça. A responsabilidade aumenta. E a comunidade abraçou. A gente ficou muito contente também com uma comunidade abraçou. Uma festa tranquila, uma festa da família. Em um ambiente muito bom, bem ornamentado. E a gente também entendeu que a cavalgada é um grande esporte em Barra do Choça. E a gente que está na Secretaria de Administração, Isaac, a gente não vê a cavalgada só como esporte. A gente vê a cavalgada em uma dimensão maior, como realmente um esporte, como um lazer e também como uma fonte de renda. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem dessa atividade. Então, hoje, o nosso objetivo da gestão é transformar essa festa da cavalgada na segunda maior festa do nosso município, depois do São João. E a gente aqui agradece ao nosso prefeito Albertan por abraçar essa ideia de ter esse entendimento, de estar executando. Agradecer aqui o nosso amigo e irmão, Alain, que deu uma força para a gente muito grande no São João. E agora, também, sem ele, a gente não poderia estar trazendo essas atrações que vamos divulgar aqui hoje. Agradecer toda a comissão de cavaleiros da festa, que sempre manteve essa festa viva. A gente sabe que nos últimos anos teve a dificuldade de sair do local tradicional. E agora a gente está retornando para o local. É que gostaria de destacar o nome aqui dos nossos amigos Jonathan, Valdevan, Edmilson, Zilmar, Jaião, Valtécio. E também não poderia deixar de registrar aqui uma homenagem ao nosso amigo Serjão, que hoje não está mais no meio da gente, mas sempre lutou para manter essa tradição viva. E hoje também a equipe da Secretaria de Agricultura, na pessoa do nosso amigo Crésio, que tem batalhado muito para estar à frente, e estar organizando. E aqui o nosso amigo da administração, o nosso amigo Brendo, Eusébio, do Departamento de Cultura. Então, a gente tem essa equipe muito grande para trazer essa estrutura, que vai voltar para o centro da cidade, ali na praça, ao lado de Filogome. A gente está trazendo uma estrutura muito grande, com uma tenda, que o nosso município nunca teve, uma área de cobertura, com a área de alimentação, com a área de bebidas, tudo definido, uma estrutura de palco muito boa, de atrações, do tamanho das atrações que nós vamos trazer. Então, assim, é essa estrutura que a gente quer presentear o povo de Barra do Chossa, que quer presentear os amantes do esporte, do município e da região. A gente deixa o nosso convite aqui para o dia 4 e 5, para essa grande estrutura de festa, que a gente acredita que a gente não vai decepcionar as pessoas que estarão lá. Com certeza não. Com a estrutura dessa, de forma alguma... Sem contar, na época do São João, a gente tinha festa aqui na região toda e ainda trouxemos um grande público. E agora não vai ter festa na região. Então, a expectativa é de que Barra do Chossa vai explodir com o grande público. Assim, Isaac, ao mesmo tempo que a gente está empolgado com a festa, com a dimensão que essa festa tem, a gente também está preocupado justamente com a questão da segurança. A gente vai ter um efetivo muito grande de segurança para garantir a tranquilidade para todos. A gente está... Quando eu estou falando da estrutura, eu estou falando só do local, vamos dizer assim, onde está o palco. Mas a estrutura da festa, ela vai ser toda a parte central da cidade. Nós vamos isolar, desde ali a módulo rural, o açougue de Neuzélio, para que esse espaço ali, todo da praça, fique realmente, para a realização da festa. E além do ponto de concentração da cavalgada, que a gente vai ter uma concentração e a nossa expectativa é de receber em torno de 2 mil cavaleiros. Nossa! A gente vai estar saindo de lá em direção ao centro da cidade, porque realmente Barra do Chossa merece essa festa e a gente vai continuar. Vamos realizar essa festa com muito sucesso, com fé em Deus, e vamos continuar lutando para que cada vez essa festa se torne maior. com certeza. Cada vez maior. Vamos lá? Vamos lá! Sim, 11 horas e 43 minutos. Ansiedade a mil aqui nas redes sociais. 11 horas e 43, Albertan. E aí, quais são as atrações ou as principais atrações que tocarão na festa da bandeira de Barra do Chossa esse ano? Olha o suspense! Primeiramente, Isaac, não poderia deixar também de estar enfatizando o agradecimento a todas as pessoas que se envolvem. Tem uns artistas que vão estar lá no palco para poder estar fazendo, abrilhantando o nosso público, mas em volta desses artistas tem toda a estrutura de apoio de pessoas como o Eric citou, o próprio Eric, que é o secretário de administração cuja pasta tem a cultura que está subordinada e que tem, junto com a Secretaria de Agricultura, participado na organização, junto com essa comissão de cavaleiros que nós sempre fizemos, questão de buscá-los e trazê-los para o nosso lado para que possamos juntos mobilizar e fazer todo esse trabalho que antecede a festa. Existe toda uma parte de organização, de busca, de convidados, de mobilização para que as pessoas venham participar dessa festa. E, como o Eric falou, a festa de cavalgada ou da festa da bandeira é, sem dúvida, uma das festas com o maior público externo supera até o nível de São João nos dois dias por conta, justamente, de ser uma festa que está em um período em que poucos municípios estão realizando alguma atividade. Então, acaba tendo essa grande presença de público e, com certeza, gerando o consumo a nível dos dois dias muito grande em todo o nosso comércio. Então, por isso que nós estamos nessa expectativa. Mas você está... Todo mundo ganha, né? É, a expectativa do anúncio, né? Ah, é, estamos esperando. Aguardando. Meu Deus, vamos ver como é que... Crézio disse que você ia anunciar aqui no programa. Para anunciar, estamos lá. Pronto. Nós não vamos ter... Não vai ter barco. Ah. Vou avisando logo para o velho que não vai ter... É... A lancha. Não vai ter a lancha. Mas vai ter cavalo. Aham. Vamos ver. Lancha, cavalo, o que mais? O Eric está preocupado ali porque estão dizendo que hackearam ele. Mas quem vai hackear é outra pessoa. Também está dizendo e que, pelo que eu estou sabendo, né? Que já vai tirar a queixa de Rita. Rita, volta, Rita. Volta, volta a desgramar. Adeus. Ou então, Manuel... Manuel Gomes, rapaz. Manuel Gomes está com a preocupação de lá ele... Lá ele... Não. Lá ele... Não. Lá ele sim. Mas, primeiramente, nós queremos estar agradecendo aqui ao governo do estado. É... Todo um papel que nós fazemos quando da nossa caminhada, né? de buscar ter uma relação de trabalho e de um trabalho político para que nós possamos ter a oportunidade que na hora que precisamos contar com o apoio do governo do estado. E, graças a Deus, tanto a nível de São João quanto agora da nossa cavalgada, nós estamos contando com o apoio decisivo do governo para trazer grandes atuações. Com certeza. Assim foi no São João, assim foi no São Pedro e também agora na cavalgada nós estamos tendo o apoio do governo do estado para trazer duas atrações a nível nacional para a Barra do Choça. E é com muita alegria e muito prazer que nós estamos aqui anunciando que no dia 4 em Barra do Choça vai estar presente um grande, vamos dizer assim, compositor, né? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos... Vai que suspeita esse. Mais ou menos... Ele canta a música, mas não fala o nome. da nossa atração principal. Gustavo Limas, Luan Santana, Pablo, Simone Simara, Safadão, Jorge Matheus, Zé Neto e Cristiano, Ivete, Ivete, Léo Santana, Harmonia, Turma do Pagode, Sorriso, Marcos Bellucci... Já escreveu para todas essas bandas. Um grande compositor também. Grande compositor. E quem nós vamos trazer nada mais, nada menos para Barra do Choça a brilhantar no sábado da nossa cavalgada. Alô, Thierry! Alô, Thierry! Thierry aqui, Barra do Choça. Uma notícia boa. Barra do Choça vai tremer. Eita, volta! Vem para Barra do Choça. Sérgio, vai cantar sua música. Cabeça branca. Como é que fica a situação de Sérgio aí, de Sérgio Cortes? Sérgio, o véio da lancha perdeu a lancha, viu? Vai perder a lancha. Agora nós vamos de cavalo. Pois é, no sábado... Então, Thierry já está confirmado. Thierry confirmado. Pois é, amor. A atração principal no sábado. E junto com o Thierry vai estar João Almeida no sábado. E as nossas atrações da terra conforme a programação que nós vamos estar saindo. Mas nós vamos ter isso na programação do sábado que vamos estar divulgando. E no domingo nós também vamos ter para todos aqueles que movimentam com cavalgada, com vaquejada, com esporte, em que envolve a vaquerama, em que envolve as Amazonas, nós vamos ter aqui em Barra do Chó essa oportunidade de trazer uma banda sonhada e desejada há muitos e muitos anos que nós tínhamos esse desejo de trazer uma grande banda para brilhantar a nossa festa. E, finalmente, graças ao governo do Estado que nos concedeu essas atrações, nosso grande parceiro através do nosso governador Jerônimo Rodrigues, nos deu essa possibilidade de trazer Thierry. E nós vamos estar trazendo também essa banda que é sucesso no Norte, Nordeste, em todo o Brasil, que é Arreio de Ouro para poder abrilhantar o nosso... Arreio de Ouro em Barra do Chóssia. Oi! Que notícia, amor! Olha o som do fundo. Tudo bom. Esse som todo que vai estar em Barra do Chóssia, dias 4 e 5. Meu, Barra do Chóssia vai ficar pequena para tanta gente. Tenho certeza disso. 11 horas e 49 minutos. O que mais, Omerdã? Tem, sim. No domingo ainda temos como segunda atração Erlã Forrozão que vai estar junto com a Rede Ouro fazendo com as atrações principais as atrações regionais. Ou seja, com as atrações principais Thierry e a Rede Ouro. As nossas atrações regionais João Almeida e Erlã e as atrações da terra que vai estar desfilando aí no palco. Japa Vaqueiro, Rogerinho Freire, Jackson Gessan, Turma da Tibatinha, Joaco Mel, Roca Santana e Paredão e Bionson que vai estar apoiando todos os nossos festejos tanto na Cavalgada como também lá no local de concentração. Então é com muita alegria que estamos com essas bandas e toda essa programação para poder atender a expectativa da nossa população e trazendo aquilo que sempre foi clamado pelas pessoas que é trazer a festa para o centro da cidade. ao trazer essa festa igual o Eric citou aí dessa estrutura nós vamos estar proporcionando que as pessoas possam estar tendo um ambiente que venha trazer esse conforto e principalmente uma estrutura para poder estar à altura dessas atrações que nós estamos trazendo em Barra do Choça porque tanto Thierry como a Rei de Ouro são bandas que exigem toda uma estrutura e graças ao que eu estou voltando a repetir ao governo do estado nós estamos tendo essa parceria de bandas que valores acima de 200 mil reais que o governo do estado está bancando para a gente cada banda dessa está acima de 200 mil reais e que o governo do estado está bancando para que nós possamos realizar e o município complementando com a estrutura e essas outras atrações então é uma festa que vamos estar desde já convidando a toda a região que nós vamos estar aqui buscando fazer o melhor em termos da nossa estrutura mas Agostinho tem mais música aí? não é o governo da Bahia investindo em Barra do Choça é o governo fala da economia e aqui nos comentários da live os empreendedores já estão vem comprar perfume na minha mão vamos marcar maquiagem as roupas são aqui é isso festa movimenta tudo na nossa cidade olha 1152 para os nossos ouvintes rapaz olha só que sucesso você não é a primeira pessoa que sofre essa mulher é uma máquina de aplicar golpe você não é a primeira pessoa que avisa o filho é só comentando aqui na live eu sou o Zezé da recaída as duas mãos em cima vem aô Zezé não é falta de aviso tá passando isso porque você quer aô Eita mas vamos dançar já não gosta não vai ter ninguém que vai ficar parado aí vamos abrir espaço na praça porque chega pra lá porque vai ter muita gente e com certeza ninguém vai ficar parado nessa hora não e o circuito é grande né vai isolar toda toda avenida e acolher Thierry em Barra do Xossa e a Rei de Oro no domingo pra fechar com chave de ouro a nossa cavalgada e o que é mais legal trazer artistas de renome nacional e também colocar os nossos da terra isso sim é tradição eu tava anotando até desistir muitos artistas da terra a grade tá grande me parei de anotar só assim só pra pra enfatizar pra enfatizar toda essa correria que nós tivemos nesse período que antecedeu porque távamos envolvidos num período de carnaval através da Secretaria de Turismo né e da Bahia Tussa estava tudo envolvido nessa contratação dessas bandas para o carnaval na Bahia em Salvador e por isso nós tivemos que aguardar pra que o governo pudesse nos proporcionar e graças a isso ao trabalho que a Alain Rocha teve lá em Salvador junto com o secretário Adolfo Loyola junto com o secretário que coordena toda essa parte o que fica à frente lá Diogo Medrado e tivemos que chegar até o governador pra que ele pudesse dar o ok e confirmasse que as atrações estavam autorizadas a ser contratadas e graças a Deus tivemos esse sucesso e por isso estou aqui agradecendo a Alain por todo esse envolvimento lá na busca incessante dessas atrações até que realizasse pode anunciar que agora já tivemos o ok está batido o martelo então vamos pra festa vamos preparar agora é só curtir a roupa preparar o cavalo dar banho no cavalo pentear o cavalo porque a festa está chegando vai ser bonita com certeza e o véio como falou o véio da lancha não vai ter lancha mas vai ter cavalo bonito aí pra poder passear em Barra do Shop a pergunta que não quer calar Sérgio vai subir no palco nessa hora Mário Sérgio vai subir no palco nessa hora Albertão vamos repetir as atrações para os nossos ouvintes vamos lá no sábado alô Thierry Thierry em Barra do Chossa no sábado junto com João Almeida Rogério Freire e Japa Vaqueiro estrapeçando o nosso abraço a nossa grade do sábado no domingo nós vamos começar as atividades lá no local de concentração e lá na concentração nós já vamos estar tendo Roca Santana que vai estar dando esse suporte lá junto com o Paredão de Binson Roca Santana é muito bom muito bom e a partir das 14 horas logo após a cavalgada já entra Jackson Gessan depois vamos ter depois de Jackson Gessan vamos ter Joaco Mel depois vamos ter Arreio de Ouro e por último nós vamos ter depois de Arreio de Ouro vamos ter Erlan Forrozão e depois a turma da Tibatinha com o Léo sacudindo para animar mais ainda mas é a grade perfeita dessa cavalgada dessa festa da bandeira uma enorme grade muita gente cantando exatamente pronto 11 horas 57 minutos Erick algo a acrescentar Erick? rapaz fica difícil depois dessa grade de atração mais uma vez parabenizar o nosso prefeito e toda a comissão que está envolvida a equipe da prefeitura agradecer a todos porque a gente sabe o quanto que movimenta a cidade e como a Alexia disse a gente sabe que uma festa movimenta o comércio as pessoas vão buscar uma roupa nova é um cabelo é unha é maquiagem então assim a gente sabe que é um momento de entretenimento mas também é um momento de geração de renda e a gente sabe que isso vai movimentar o nosso comércio e principalmente os barraqueiros que trabalham no dia vivendo sua bebida montando sua barraca ali então a nossa intenção é essa trazer o entretenimento para o município mas também de estar gerando renda e que fica o nosso convite a todos convidamos todas as pessoas as famílias que venham participar e que venham de coração aberto assim como foi o São João para que a gente continue empolgado em cada vez mais melhorar essa festa obrigado a vocês e já aí a galera está perguntando nas redes sociais o cartaz já foi lançado nas redes sociais vocês podem aí a partir de agora o nosso plano de mídia vai esticar aí nós vamos divulgar intensamente nessa semana a festa e registrar eu fiquei muito contente com o nome de Thierry hoje realmente é um nome de destaque nacional fazendo uma pequena pesquisa Albertão ontem eu pude observar que os vídeos deles na atualidade está entre os 12 mais vistos no Youtube os vídeos de Thierry então assim eu mesmo sou um sou só assíduo é um estilo que rapaz eu não curto muito mas a banda a banda de Thierry é uma banda muito boa toca um som afinado que não tem quem não gosta de música não parar para ouvir e eu sei que a gente vai ouvir vai curtir com muita responsabilidade e vamos esperar essa festa parabéns a todos e vamos curtir essa festa todos estão convidados para a grande festa da bandeira e da cavalgada de Barra de Choça uma das melhores de todos os tempos a gente não tem dúvida disso o Bernardo daqui a pouquinho você vai estar onde para anunciar também essas atrações nós estaremos na rádio UPE UPE FM fazendo a divulgação a nível de regional e já levando essa mensagem para que nós possamos ter toda essa divulgação concentrada a partir de agora nos meios de comunicação como o Eric falou nas redes sociais para podermos divulgar e trabalhar na preparação para acolher todo esse público e fazendo ênfase o que o Eric falou é que toda essa cadeia que está em volta da festa mas principalmente a nível de comércio nós em Barra de Choça nós temos uma quantidade enorme de lojas justamente que trabalham com ração produtos agropecuários e um dos carro-chefes disso é justamente a manutenção o custeio que as pessoas têm com seus cavalos deixando todos eles bem cuidados bem tratados e nesse momento todas as pessoas já vêm já há meses preparando esse cavalo para se apresentar no dia com seus animais em perfeito estado e isso faz todo o envolvimento com o comércio e principalmente como nós sempre fazemos procuramos fazer dando prioridade para as pessoas de Barra de Choça no espaço os que vão vir de fora concorrente vão ser tratados com respeito mas tem prioridade o nosso público que trabalha nessas áreas e a gente sempre prioriza essas pessoas para ter esse espaço na definição primeiro favorecendo essas pessoas nossas que trabalham nessa área e também do ponto de vista da segurança que também estaremos buscando todo um apoio junto a Polícia Militar Polícia Civil para proporcionar a melhor segurança possível para todos que vinham a Barra do Choça e com isso fazer com que essa festa aconteça e posteriormente também estaremos com a nossa equipe de limpeza fazendo toda varrendo lavando para poder a cidade ter as atividades mas também estar sendo cuidado no posterior então com muita alegria que nós estamos retomando essa festa que há muitos anos ficou fora do centro da cidade e esses outros anos que não aconteceram em grande estilo conforme nós tínhamos comprometido ao retornar para o centro da cidade e ao mesmo tempo trazendo grandes atrações e para isso nós temos que agradecer ao nosso governador que nos proporcionou mais uma vez essa oportunidade e já fazendo essa e já entrando na fila para o São João porque já deixando o nosso encaminhamento lá para o São João e São Pedro para que continue nos ajudar a trazer grandes atrações e já gerar outra expectativa fechado a festa da Cavalgada já voltamos a atenção cuidando dos outros problemas mas também focando essa situação porque quem chega primeiro bebe água limpa então temos que estar já fazendo nosso encaminhamento lá o nosso vice-governador Geraldo Geraldinho para poder estar priorizando Barra do Choça também e o governador Jerônimo Rodrigo logo logo estará em Barra do Choça temos aí o Daria Viana de Queiroz que já está no finalzinho como é que está a expectativa da vinda do governador para a inauguração tanto do Daria Viana de Queiroz quanto para a creche para a infância que também está em fase de acabamento exatamente nós estamos preparando um grande pacote mais um minutinho que tomar de adalto um pacote de obras que o governador Rui Costa lançou e iniciou essas obras como a pavimentação aqui do bairro Primavera que nós já estamos vamos entrar agora já na fase final já está trabalhando a parte de passeio e nós queremos justamente mostrar a nossa gestão em relação ao comparativo das ruas que foram pavimentadas como aqui no Primavera anteriormente e a diferença da pavimentação e da calçada de todo o o trabalho que nós vemos fazendo assim como Nova Esperança que está finalizando o Primavera vem nessa etapa a seguir já estamos trabalhando lá no Cidade Jardim também já finalizando aquela etapa lá do Cidade Jardim para vir para o Primavera e encerrar essa parte de pavimentação de ruas que será entregue pelo governador Jerônio na sua vinda quando a inauguração da escola de ensino médio a escola ou o colégio de tempo integral e junto com isso temos a Cref e temos outras que esperamos encaminhar junto com o governador para que ele possa trazer uma boa novidade para a Barra do Choça também o governador vai vir a Barra do Choça inaugurar obras e anunciar outras a gente não vai deixar de pedir com certeza o nosso pedido vai vai estar chegando a ele para que ele venha já que as outras foram anunciadas e iniciadas por Rui agora vai vir um pacote de Jerônimo com certeza Jerônimo e Geraldinho vai estar com certeza bem conectado e nos ajudando em Barra do Choça para nós continuarmos fazendo aquilo que nós precisamos como retomar a questão da pavimentação da BA265 que tem novo processo de licitação e outras obras que já estamos preparando para poder despachar com o governador para que ele possa anunciar quando dá sua vinda aqui em Barra do Choça mas vai dar certo olha essa quantidade de assuntos que a gente tem para tratar esse ano aqui no rádio já está convidado para retornar o mais breve possível Eric muito obrigado pela sua presença aqui obrigado pelos conhecimentos e o programa sempre de portas abertas para você para a secretaria e para as demais secretarias também já que a gente agradece desejo a vocês toda uma boa tarde bom final de semana a todos os ouvintes e a gente que agradece aqui o trabalho importante que vocês fazem de divulgação das informações hoje infelizmente a gente tem até fake news no município e aqui a gente tem a oportunidade de estar levando as informações da administração também de ser um espaço de ouvir a população não só de informar mas também de ouvir porque a gente sabe que o nosso trabalho a gente vive nesse processo de auto reflexão e autocrítica por mais que a gente tenta fazer o melhor a gente sabe que a gente pode errar e também a gente tem que estar aberto para corrigir os nossos erros que é para isso que a gente está aqui como servidor e sempre buscar servir melhor a nossa comunidade muito obrigado uma boa tarde a todos e fiquem com Deus maravilhoso que hora Alex agora? já passou um pouquinho? meio dia a gente sempre passando mas a data é tão parceiro ele deixa me permite Albertão mais alguma coisa acrescentar? abraço só agradecer a todos vocês pela companhia e pelo programa e agradecer a todos os ouvintes e vamos trabalhar porque o objetivo tanto na parte da festa como também das nossas atividades é continuar o trabalho para fazer o melhor um abraço a todos fiquem com Deus obrigado Albertão até a próxima até a gente agradece então a Alain que está lá em Salvador a gente agradece ao nosso governador Jerônimo há tantas pessoas que fazem possível essa festa a nossa comissão de organizadores da festa em nome de Valdevande de Joe e tantos outros e estão aí né estão nos preparativos na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre essa festa e nas nossas redes sociais a gente vai falar o tempo todo só sobre a festa da bandeira e tantas outras obras tantas outras obras que estão em andamento até semana que vem até a próxima semana um grande abraço a você Acabamos de apresentar Rádio da Gente notícias informações e tudo o que acontece na administração municipal de Barra do Choça aqui e aí e aí e aí